E aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo. Quero mostrar pra vocês aqui um Siena aqui, 2008, tá? Beleza? Siena aí, 2008. Vou mostrar pra vocês aqui onde que é o relê da bomba de combustível, tá? Beleza? Com esse sistema aqui, ó, tá? Desse modelo aí. O modelo mais antigo, ele tem um relê grudado aqui, verde, né? Então é mais fácil de descobrir qual é o relê. Mas esse relê aqui, ele é diferente, tá? E eu quero mostrar pra vocês onde fica o relê da bomba de combustível e o relê do módulo de injeção. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho aqui. Aqui fica alguns fusíveis, né? Max fusível. Beleza? É... O relê da bomba de combustível e do módulo de injeção fica aqui, ó. Tá? Beleza? Aí vem aqui e tira aqui, ó. Aqui é o da bomba de combustível e aqui é o do módulo, tá? Beleza? Aqui é o do módulo que alimenta o módulo de injeção. Beleza? Aqui é o 4FB aí, ó. Beleza? Beleza? Alimenta o módulo. Alimenta a bomba de combustível. Tá? Vou tirar pra vocês, pra ver como que ele é aqui, ó. Vou dar pra vocês aqui. Ó. Beleza? Embaixo tem número, mas o número é bem pequenininho. Não sei se vai dar pra ver, tá? Não sei se consegue ver aí. O número é bem pequenininho mesmo. Beleza? Não dá pra ver muito aí. 85. Beleza? Qualquer coisa, tira um. Dá pra pausar o vídeo aí e aproximar, né? Beleza, então, pessoal. Tá aí. Como ele é, né? O formato dele aí. Deixa eu botar aqui. Só tem um encaixe. Não tem como botar errado, tá? Relê da bomba de combustível. Aqui vai um fusível, aqui, ó. De 10, 10 ampere. Aqui também vai um fusível, tá? Beleza? Vamos ver se consigo tirar esse fusível aqui. Ó, ele é meio... Ó. Aqui é um fusível 15, ó. Beleza, então. Tá? E esse aqui é o fusível do eletroventilador, né? Tá? Deixa eu ver aqui pra vocês verem aqui. Vamos ver se consigo tirar aqui. Fusível do eletroventilador. Da ventoinha, né? Aí. Tá vendo? O Max 40. Beleza, então. Fica tudo junto aí, tá? Espero ter ajudado aí. Dá um joinha, dá um gostei. Às vezes a pessoa quer tentar descobrir aí. Beleza? Tá aí. Valeu, abraço.